Estamos de volta! Hoje, 4 de janeiro de 2024, é celebrado o Dia Internacional da Linguagem e Braille. Isso mesmo! E eu trouxe pra você, juntamente com o nosso editor Marcos Felipe, uma matéria sobre curiosidades de onde o Braille veio e até hoje onde ele se encontra. 4 de janeiro é celebrado o Dia Mundial do Braille, uma data assinalada pela Assembleia Geral das Nações Unidas e proclamada em novembro de 2018 para consciencializar as pessoas da importância da invenção do Código Braille, uma data assinalada pela Assembleia Geral das Nações Unidas e proclamada em novembro de 2018 para consciencializar as pessoas da importância da invenção do Código Braille, como meio de comunicação para a plena realização dos direitos humanos das pessoas cegas ou com baixa visão. Esta data coincide com a data de nascimento de Luiz Braille em 1809, o inventor desse sistema de leitura e de escrita. Luiz Braille cegou aos 3 anos de idade após ter se ferido num olho. A inflamação transformou-se em infecção, propagando-se para o outro olho e levando à cegueira total. Aos 10 anos, os pais de Luiz Braille escrevem-no com sucesso no Instituto Real para Jovens Cegos em Paris. Nesta escola, Braille mostrou entusiasmo pelas ciências e as humanidades, desenvolvendo seus estudos. Após várias tentativas, Luiz Braille desenvolveu um sistema de escrita, hoje universalmente aceite, que consiste num código de 63 caracteres. Cada caractere é composto por um a seis pontos em relevo, disposto numa matriz de seis posições. Estes caracteres são gravados em relevo e dispostos em linha sobre papel para serem lidos passando levemente as pontas dos dedos, da esquerda para a direita, sobre as linhas de pontos. O código Braille é um aperfeiçoamento do conceito inventado uns anos antes por Charles Barbier para permitir aos soldados franceses comunicarem em situação de ausência de luz. Este sistema nunca foi efetivamente usado pelo exército francês. Contudo, Luiz Braille apropriou-se dele, simplificando-o e tornando-o naquilo que hoje reconhecemos como código Braille. O mesmo mostrou ser mais eficaz em dar às pessoas invisuais acesso à palavra escrita do que o sistema de letras romanas em relevo ou em uso na altura em que Luiz Braille era estudante. Apesar dos esforços de Luiz Braille, o seu código levou tempo para se tornar via padrão da alfabetização de pessoas cegas. Com dedicação e persistência, Braille trouxe o seu sistema de leitura e escrita para as escolas. No entanto, apesar do mesmo ter sido imediatamente posto pela prática por si e pelos seus colegas e alunos na escola onde estudou e lecionou, Braille enfrentou uma grande burocracia e resistência política para uma aceitação mais ampla do código. E só foi oficialmente adotado na França em 1854, dois anos após a sua morte, 31 anos após a sua invenção. Os anglo-saxônicos só adotaram o sistema Braille a partir de 1932, quando especialistas em visuais do Reino Unido e Estados Unidos se reuniram em Londres e acordaram na estabilização de um sistema conhecido como Braille Inglês Standard, grau 2. O sistema grau 2 é um sistema avançado e mais utilizado por pessoas cegas e experientes, e o sistema de grau 1 utiliza as mesmas letras, pontuação e números, mas acrescenta uma série de sinais especiais para representar palavras ou grupos de letras comuns, como o tipo de abreviatura. Em 1957, especialistas anglo-americanos reuniram-se novamente em Londres para melhorar ainda mais o sistema. O código Braille é provavelmente um dos maiores contributos na história ocidental para a educação e emancipação das pessoas cegas ou com baixa visão.